de meio ambiente e desenvolvimento sustentável da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa ainda o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Wilson Acácio, coordenador-geral do Fórum Mineiro de Comitê de Bacias, encaminhando moção de apoio a organizações não-governmentais pela renúncia coletiva em conselhos estaduais de Minas Gerais. A presidência comunica que será reiterado o requerimento de dirigência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável referente ao projeto de lei nº 842, de 2015. Comunica ainda que avoca para si a relatoria do relatório final do Fiscaliza Mais, edição 2022, cujo relatório será apreciado nessa reunião. Passe a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta da deputada Ana Paula Siqueira, referente ao PL nº 96, de 2019. Os deputados que aprovam, como estão? Aprovado. Passa a palavra a deputada Ana Paula Siqueira para fazer a justificativa do seu requerimento. Presidente, obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Eu solicitei, presidente, a retirada de pauta do PL nº 96, de 2019, que trata da expansão da estação ecológica de fechos, porque nós construímos, juntamente com o movimento Fechos Eu Cuido, já há mais de oito anos, esse projeto tramita aqui na casa. Nós conseguimos, nessa legislatura, a partir da minha atuação no mandato, avançar no projeto, aprovamos em primeiro turno no plenário, agora estamos indo para o segundo turno. E ele recebeu um substitutivo que nós precisamos apresentar à sociedade mineira, apresentar aos ambientalistas, aqueles que estão ali no entorno de fechos e que nos propuseram o pedido para averiguar a ação dessa proposta que veio do governo do Estado de Minas Gerais. Então, como foi um projeto construído a muitas mãos, é de interesse público, é do interesse de Minas Gerais, porque essa área da estação ecológica de fechos tem uma questão que envolve o abastecimento de água de Belo Horizonte, da região metropolitana. Nós temos ali um debate da proteção de nascentes, de fauna e flora. Então, eu sugiro que a gente faça, como já tem protocolado aqui nessa mesma comissão, desde junho desse ano, um pedido para a audiência pública com a finalidade específica de discutir essa proposta encaminhada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Então, essa é a finalidade do pedido da retirada de pauta para que nós possamos colocar em conhecimento da população de Minas as propostas que vieram do governo do Estado e, assim, a gente colaborar para a construção de um novo substitutivo. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula. E eu queria deixar claro aqui e fazer justiça ao trabalho da deputada Ana Paula em relação à estação ecológica de fechos. Eu tenho acompanhado nessa comissão, deputada Ana Paula, e tenho visto o zelo de vossa excelência com essa pauta. Então, não poderia deixar de atender aqui a um pedido da senhora para que nós possamos fazer ainda essa audiência pública em caráter de urgência para debater um assunto tão importante e tão zeloso para Minas Gerais. Quero deixar aqui os meus parabéns ao mandato da senhora, ao empenho que a senhora vem dedicando, principalmente a esse tema que é a estação ecológica de fechos. Então, vossa excelência, farei todo o meu empenho para que nós possamos realizar essa audiência ainda este ano, para que nós tenhamos pouquíssimas datas, então, mas para atender esse pleito justo de vossa excelência. Parabéns, vossa excelência, pela sua atuação. Muito obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. a fazer a leitura do meu parecer. De autoria do deputado Carlos Pimenta, a proposição empígrafa dispõe sobre a alteração dos parques, dos mitos na área do Parque Estadual Alto Cariri, criado pelo Decreto 44.726, de 18 de fevereiro de 2008. Distribuída às comissões de Constituição de Justiça de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Direitos Humanos, a proposição foi apreciada preliminamente pela Comissão de Constituição de Justiça e conclui pela sua judicialidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Vem, então, a matéria a essa comissão para que, sobre ela, seja emitido parecer quanto ao mérito. Nós temos o artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento 8. O Parque Estadual Alto Cariri está localizado no Vale de Iquitinhonha e abrange áreas do município de Salto da Divisa e de Santa Maria do Salto, entre os estados de Minas Gerais e da Bahia. Trata-se de um fragmento da Mata Atlântica com grande relevância ambiental, onde se encontram animais ameaçados de extinção, como macaco, monocavoeiro. O Parque Estadual está conectado a duas outras unidades de conservação, quais são o Refúgio da Vida Silvestre Mata do Muliquiz, em Minas Gerais, e o Parque Nacional Alto Cariri, no território baiano. O projeto de lei sobre análise propõe a alteração dos limites da referida unidade de conservação, com a retirada de uma área de 368.723 hectares e o acreste de outra, de 431.864 hectares, na sua porção localizada no município de Salto da Divisa. Em sua justificação, o autor afirma que a proposição busca adequar o perímetro do parque à conformação vegetacional da região, por meio da substituição da área notadamente antropizada por outra composta por fragmentos de floresta estacional, semidesuidal, capoeira, capoeirinha e capoeirão. Em face do expulso, somos pela rejeição do projeto de lei número 1480, de 2015. Em discussão, projeto. Em certa discussão, em votação, os projetos. O projeto. O parecer. Os deputados que concordam com o parecer permaneçam como se encontram, aprovado o parecer, rejeitado o projeto. Registra a presença do deputado Celinho do Cintrocel. Muito bem-vindo, deputado. Vossa Excelência, engrandece a reunião da nossa Comissão de Meio Ambiente. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 513, de 2019, primeiro turno, acrescenta-se o artigo 3º, a linha A, a lei número 15.178, de 16 de junho de 2004, da Outras Providências. Autor, professor Clayton, relator Noraldino Júnior. Na condição do relator, passo a emitir o nosso parecer. De autoria do deputado professor Clayton, a proposta em análise acrescenta o artigo 3º, a linha A, a lei número 15.178, de 16 de junho de 2004, da Outras Providências. Publicado no Diário Legislativo de 15 de 3 de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A proposição em análise busca acrescentar dispositivo à lei número 15.178, de 16 de junho de 2004, que define os limites de conservação da Serra da Piedade, conforme o artigo 88, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitoriais da Constituição do Estado, com o seguinte teor. Fica proibida a expedição de licença de operação na área de conservação que trata essa lei, salvo aquelas necessárias à recuperação de área degradada. Em sua justificação, o autor do projeto destaca a necessidade de proteção da área que compreende o limite o Monumento Natural Estadual Serra da Piedade, tendo em vista a concessão de licenças prévias e a instalação para minerar na área AVG Empreendimentos Minerais S.A., que gerou polêmica entre diversos atores. Primeiramente, cumpre apresentar em breve histórico sobre o tema. A partir de 1970, teve nível a exploração mineral da mina do Brumado pela extinta mineradora Brumafer, atividade que foi interrompida por decisão judicial em 2005, em razão dos prejuízos ambientais provocados pela empresa. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM. Em 2007, a AVG foi convidada a assumir o passivo ambiental da mina, correspondente a cerca de 100 hectares de áreas degradadas, em que não havia condições de recuperação natural, tendo em vista a experiência... Pressione uma caneta. Tendo em vista a experiência anterior da empresa nesse tipo de trabalho. Para tanto, após discussão com o MPF, Ministério Público de Minas Gerais, IFAM, Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, EF, Fundação Estadual de Meio Ambiente, FEAM, Instituto Estadual de Floresta, IEF, Estado de Minas Gerais, Departamento Nacional de Produção Mineral, foi homologado, em 2012, acordo judicial federal, no qual a AVG se dispõe a assumir o empreendimento. Nos termos do acordo, a mineradora foi autorizada a recuperar a área degradada e explorar o minério disponível em função do trabalho de descomissionamento da estrutura ali existente. Permissão que se limitou à atuação nas áreas afetadas pela antiga atividade minerária e aquelas consideradas essenciais para a estabilização das estruturas. Com isso, em 2013, iniciou-se o processo de licenciamento ambiental do empreendimento perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Na sequência, em 2017, foi concedida a medida emergencial para a retirada de 6 milhões de toneladas de finos de rejeito dispostos irregularmente em pilhas no empreendimento, em razão do risco do rompimento. Desde então, caminhões vêm fazendo a remoção do material que é processado fora do local nos municípios de Caeté e Brumadinho. E cerca de 1,5 milhões de toneladas de rejeito já foram extraídos da pilha, o que já resultou em melhorias no seu favor de segurança. As licenças que precedem a licença de operação, quais sejam a licença prévia e a licença de instalação, foram concedidas de forma concomitante pela Câmara de Atividades Minerárias. do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, em 22 de fevereiro de 2019. Saliente-se que a obtenção concomitante da ILP e LI só foi possível após a entrada em vigor do Decreto nº 47.137, de 2017, que alterou a norma regulamentadora do licença ambiental no Estado. Essa reorientação do processo de licenciamento foi questionada por parlamentares, ambientalistas e técnicos em audiência promovida pela Comissão de Cultura, em 20 de fevereiro de 2019, em que foi discutida a regularidade do cumprimento de condicionantes e a formalização de anuências devidas pelos órgãos ambientais e de patrimônio histórico, artístico e paisagístico, a AVG. Ainda naquela audiência, participantes problematizaram o fato de a empresa ter solicitado autorização para operar em 30 hectares de áreas não degradadas. portanto, ao longo de 2019, o assunto foi tratado algumas vezes pelos parlamentares dessa casa, a fim de que pudessem entender e encontrar a melhor solução para a retomada da atividade na região. Durante a 57ª reunião extraordinária da Câmara de Atividades Minerais do Conselho Estadual de Política Ambiental, realizada em 10 de março de 2020, a CMI se manifestou sobre recurso apresentado por ter sido interessado no processo de licenciamento contra a decisão que deferiu as licenças concomitantes à AVG. Em sua análise, a Câmara esclareceu que alguns questionamentos feitos ao longo do ano e indeferiu o recurso. Reiterou a decisão proferida anteriormente, mantendo o licenciamento para o impedimento de exploração de minério de ferro com beneficiamento e recomposição simultânea da mina do Murmado para atividades de lar a céu aberto com tratamento a úmido, minério de ferro, reaproveitamento de bens minerais expostos em pilhas de estéreo ou rejeito, unidade de tratamento de minerais, UTM, obras de infraestruturas, pátios de resíduos e produtos de oficinas, pilhas de rejeito estéreo, estrada para transporte de minério estéreo, disposição de estéreo ou de rejeito inerte e não inerte da mineração em cava de mina, em caráter temporário ou definitivo, sem necessidade de construção de barramento para contenção, dicas de proteção de margem de custo de água, substação de energia elétrica e posto de abastecimento, conforme disposto no adendo, ao parecer único, 078 de 2018, da 41ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades Minerais do Conselho Estadual de Política Ambiental. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Porém, apresentou o substitutivo número 1 para adequar a lei que se pretende alterar ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, e para aperfeiçoar a redação do dispositivo que se pretende incluir na referida lei. Quanto ao mérito, entendemos que o Monumento Natural Estadual, Serra da Piedade, é uma unidade de conservação de proteção integral, cuos recursos naturais apenas admitem o uso indireto. Portanto, a proposição é meritória ao reforçar essa proteção e ao permitir intervenção para a recuperação, por exceção de áreas degradadas, desde que observado e obtido o devido licenciamento ambiental perante o órgão estadual competente, conforme legislações pertinentes. Sobre a adequabilidade da proposição, a SEMAD foi consultada mediante o encaminhamento de dirigência ao órgão por essa comissão. Em resposta, a Secretaria informou que a proposta está em consonância com o objetivo de reabilitação das unidades degradadas do Monumento Natural da Serra da Piedade, porém, sugeriu adequações no substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com os quais concordamos e os quais propomos aperfeiçoamentos. Pelas ações expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 513-2019 na forma do substitutivo número 2. A lei... O substitutivo número 2 altera a lei número 15.178, de 16 de junho de 2004, que define os limites de conservação da Serra Estadual, da Serra da Piedade, conforme artigo 84, parágrafo 1º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. A Assembleia de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O capítulo do artigo 1º da lei 15.178, de 16 de junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto do parágrafo 1º do artigo 84, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, ficam definidos os limites do movimento natural estadual Serra de Piedade, descritos graficamente em coordenadas UTM, nos termos do anexo dessa lei. Artigo 2º. Fica acrescentado à lei número 15.178, de 16 de junho de 2004, o seguinte, artigo 2º, a linha A. Ficam proibidos, na unidade de conservação que trata essa lei, a construção, a instalação, a ampliação e funcionamento de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Parágrafo 1º. Descumprimento do disposto do capítulo deste artigo, sujeito ao infrator, as penalidades previstas no artigo 16 da lei número 7.772, de 8 de setembro de 1980, sem prejuízo de outras combinações legais cabíveis. Ficam ressalvados do disposto neste artigo os projetos de recuperação de áreas degradadas, bem como os destinados à manutenção da estabilidade geotécnica, observando o devido procedimento administrativo exigido pelo órgão ambiental estadual. Essa lei passa, entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos. Incerça a discussão. Em votação, o parecer, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Presidente. Pela ordem, deputada Ana Paula. Eu quero só registrar aqui o projeto apresentado, o parecer, traz aqui menção a limites territoriais, da abrangência dessa proteção proposta pelo deputado professor Clayton. Sem o mapa, sem a visualização aqui, não dá para a gente ter uma dimensão dessa cobertura que vai ser feita da proteção. Mas eu queria aqui destacar a iniciativa do meu colega, deputado professor Clayton. Esse território, de fato, é um território importante para Minas Gerais, necessário de proteção. Vamos acompanhar aqui o projeto. Ele está em primeiro turno, então ele vai para a votação em plenário, retorna para essa comissão, aonde ainda poderemos fazer qualquer outra alteração, caso necessário for, assim como foi sugerido na audiência pública, como consta no seu relatório, da qual eu também participei da mesa. Queria destacar que o relatório também faz menção ao dia 22 de fevereiro de 2019, que foi o dia de uma liberação de licenças para mineração na Serra da Piedade. Me lembro muito bem desse dia, deputado, porque foi o mesmo dia que nós aprovamos aqui na casa o projeto Mar de Lamas Nunca Mais, aquele projeto que faz menção à segurança das barragens, ainda muito motivado pelo crime da Vale em Brumadinho. E me recordo que, ao final da nossa votação, quando a declaração de voto, fui eu que trouxe aqui para casa a notícia dessa liberação da licença da mineração na Serra da Piedade, que, além de ser um patrimônio nosso, dos mineiros, históricos, urbanístico, natural, ambiental, é também um espaço religioso, onde nós, inclusive da Igreja Católica, temos lá o nosso santuário, da nossa protetora do Estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Então, queria aqui destacar a iniciativa do deputado professor Clayton e dizer que, caso haja necessidade de revisão nessas demarcações de limites a fim de garantir a efetiva proteção da serra, estarei aqui na próxima legislatura comprometida na melhoria do projeto. Muito obrigado pelas suas contribuições, deputada Ana Paula. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.472, de 2022, que declara de utilidade pública a associação Vira Lapa, Avilap, com sede no município de São José da Lapa. Autoria, deputado Oswaldo Lopes, parecer pela aprovação, relator, deputado Antônio Genaro. Leandro Genaro. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, em votação, pelo processo nominal, como vota, deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado. Projeto de lei nº 3.589, de 2022, de autoria, deputado Oswaldo Lopes, relator, deputado Antônio Genaro. Declaro de... Leandro Genaro. Estou mudando o nome do pai dele. O pai. Que declara de utilidade pública a associação protetora dos animais, APA de Araújos, com sede no município de Araújos, parecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Em votação, em certa discussão, em votação, o projeto com a emenda nº 1, pelo processo nominal, salvo emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota, deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda nº 1, pelo processo nominal. Como vota, deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o projeto e a emenda. Projeto de lei nº 3.696, de 2022, de autoria, deputado Dr. Jean Freire, relator, deputado Oswaldo Lopes. Declaro de utilidade pública a associação de preservação das águas e meio ambiente, de mandaçaia. A PAMAM, com sede no município de Leme do Prado. Aparecer pela aprovação, com emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Autor, deputado Jean Freire. Relator, deputado Oswaldo Lopes. Em discussão, em encerrada a discussão, em votação, o projeto salvo emenda. Como vota, deputada Ana Paula Siqueira. Voto sim. Como vota, deputado Gil Pereira. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda nº 1. Como vota, deputada Ana Paula Siqueira. Sim. Deputado, como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, presente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o projeto e a emenda. Passa a terceira fase da audíquia, que compreenda o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presença ao deputado Gil Pereira para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Recebo a presidência e passo a palavra para o deputado Noraldino. Requerimento nº 1. Deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, pedido de providência para que seja suspensa a licença ambiental concedida para a construção da central geradora hidrelétrica cênica na zona da mata. Requerimento. Segundo requerimento, segundo requerimento, o deputado requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, pedido de providência para que seja mantido o arquivamento da licença ambiental concedida para a construção da central geradora hidrelétrica Moinhos, na zona da mata. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer que seja realizada audiência pública para apreciação do panorama de gestão de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais no ano de 2022 pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Requerimento nº 13.415, deputado Sargento Rodrigues, requer que seja encaminhado... Requerimento nº 13.636, de 2022, requer que seja formulado o voto de congratulações com o juiz federal Marcelo Albernaz, do Tribunal Regional Federal, pela suspensão das três multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais contra o Instituto Onça Pintada. Outro requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente do sindicato dos servidores do Cisema, em Belo Horizonte, pedido de informações para que seja enviada a essa comissão as denúncias de supostas perseguições aos servidores de Secretaria de Estado de Meio Ambiente por menorizando os fatos, bem como os servidores envolvidos para que sejam tomadas as devidas providências. Lido os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos do deputado Noraldino. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Noraldino. Requerimento, eu solicito aos nobres deputados para que eu possa fazer a leitura em bloco dos requerimentos. Caso haja algum requerimento que os deputados queiram colocar em destaque, é só fazer a solicitação. Requerimento do deputado Ana Paula Sequeira requer a audiência pública para debater a nota técnica e a proposta do substitutivo ao projeto de lei número 96 de 2019 que dispõe sobre a expansão da área da estação ecológica de feixes apresentada a essa comissão pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Requerimento do sargento Rodrigues. Deputado, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Carandai e pedir providência para adotar com urgência a iniciativa de apoio, inclusive financeira, às instituições locais que se dedicam a atender animais em situações de vulnerabilidade como a ONG Amor Animal. Segundo o registro anexo, a Polícia Militar foi acionada em razão de dois cachorros de raça pitbulls abandonados em um imóvel comercial sem água e sem comida. Devido à situação, acionamos a ONG Municipal, porém, as pessoas responsáveis pela ONG relatam de cada uma delas uma desculpa diferente e disseram não ter disponibilidade de ir ao local para analisar o fato. As importantes medidas capazes de solucionar tais casos de abandono ou maus tratos. Requerimento do deputado Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhada a governadoria do Estado, pedido de providência para que sejam definitivamente apuradas de forma urgente as graves denúncias de irregularidades apresentadas por servidores de carreira da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Segundo as denúncias amplamente divulgadas pela imprensa, existem manobras dentro da Secretaria para facilitar, favorecer na liberação de licenças para mineração no Estado, bem como o direcionamento para atendimento de determinados grupos de pessoas. Os servidores denunciam ainda que têm sofrido retaliações como as de forma estritamente técnica contra os interesses dos empresários, inclusive tornando-se alvo de perseguições com transferências, processos disciplinares e até exonerações quando pedem informações complementares a determinados empreendimentos. Requerimento do deputado Betão. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre os motivos que levaram à retirada de pauta do Conselho de Política Ambiental e a análise do licenciamento corretivo da mineradora Freus no dia 26 de novembro de 2021. Requerimento do deputado Betão. Requer que seja encaminhada a Diretoria-Geral do Instituto Estadual de Floresta, pedindo informações sobre os motivos que determinaram a orientação para retirada da pauta às discussões do plano de manejo de 13 unidades de conservação do Estado, entre elas o Parque Estadual da Baleia, no dia 26 de novembro de 2021. De acordo com as informações amplamente divulgadas pelo Portal G1, essa ação teria beneficiado diretamente a empresa Tamisa. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a grave situação em que se encontra o Rio Araçuaí, bem como a adoção de medidas para a sua revitalização. Requerimento do deputado Betão. Requer que seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Pedido de providência para que seja alterado o atual planejamento de manutenção dos caminhões do tipo autobomba-tanque, veículo específico para combater o incêndio, conforme a matéria do jornal Estado de Minas, do dia 22 de nove, 31 de um total de 117 veículos deste modelo se encontra inoperantes, aguardando reparações preventivas ou consertos em decorrência de problemas mecânicos. Requerimento do deputado Betão. Deputado, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Diretoria-Geral do Instituto Estadual de Florestas e ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pedido de informações sobre os impactos da fauna e flora, bem como as consequências para o reabastecimento do lençol freático da região de abrangência do Acuífero Cauê, em decorrência do pedido de ampliação de operações da mineradora Vale, nas minas Tamanduá e Capitão do Mato, localizados no município de Nova Lima. Requerimento, deputada Leninha, requer que seja encaminhada à SEMAD, ao Conselho Estadual de Política Ambiental, Copan, ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, pedindo providências para apuração de grave denúncia de exploração de cava da mineradora canadense Equinox, município de Racho dos Machados, espalhando-se pedaços de rochas que atingiram a comunidade Piranga e estradas nas proximidades. Requerimento, deputado Alencar da Silveira Júnior, requer que seja realizada a audiência pública para debater os danos provocados à população do município de Itabirito pelo transtorno da lama proveniente das mineradoras localizadas naquela região. Requerimento, deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja realizada a audiência pública para discutir o crescimento desordenado da cidade de Santa Luzia, mais especificamente no bairro Monte Carlo e adjacentes, no município de Matozinhos. Requerimento, deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja realizada a audiência pública no município de Santa Luzia para discutir o crescimento desordenado da cidade, mais especificamente no bairro Monte Carlo e adjacentes. É o mesmo requerimento. E o requerimento, deputado Mauro Tramonte, requer que seja realizada a audiência pública de convidados para debater a situação de poluição do ar no município de Matozinhos. Lidos os requerimentos, em votação os requerimentos. Os deputados concordam, permanecem como estão, aprovados. Obrigada. 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 Sobre a mesa, o relatório do Fiscaliza Mais, cujo tema é uma iniciativa de acompanhamento intensivo das políticas públicas desenvolvidas no Estado. O objetivo é obter um quadro mais detalhado da apresentação dos serviços oferecidos. Para isso, a cada edição são excluídos temas específicos para esse monitoramento que é realizado no âmbito das comissões permanentes da Casa por meio de seus instrumentos ordinários. O tema escolhido, nesse ano, foi as ações do Governo do Estado para a mitigação das mudanças climáticas. Como o relator, passa a ler a conclusão e requerimentos de providências. No decorrer dos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no primeiro Fiscaliza Mais realizado em 2022, constatou-se que os objetivos traçados no plano de trabalho foram cumpridos. Indicamos que a fiscalização dos desmatamentos ilegais sejam intensificadas nas regiões de Jequitinhonha, Norte e Noroeste de Minas, uma vez que nos municípios localizados nessas regiões foram observados maiores índices de desmatamentos, bem como recomendamos que seja dada continuidade ao plano de ação de combate ao desmatamento ilegal a fim de coibir o crescimento do desmatamento ilegal que vem ocorrendo ao longo dos anos nos municípios mineiros. Diante do esforço, concluímos que, apesar das medidas implementadas pela SEMAD, o Estado ainda enfrenta dificuldades para coibir os desmatamentos ilegais no Estado. Por isso, a comissão propõe a aprovação de requerimentos solicitando o envio de cópia desse relatório para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, providências da SEMAD para intensificar as ações de fiscalização relativa aos desmatamentos ilegais, em especial nas regiões de Jequitinhonha, Norte e Noroeste e Nordeste de Minas, uma vez que nos municípios localizados nessa região foram observados os maiores índices de desmatamentos, bem como recomendamos que seja dada continuidade ao plano de ação de combate ao desmatamento ilegal. Providências da SEMAD para que continue atuando para reduzir os prazos das fiscalizações promovidas a partir de alertas de desmatamentos e também do atendimento de denúncias, bem como busca garantir mais celeridade à cobrança dos autos de infração relacionados aos desmatamentos ilegais. em votação o relatório final e seus respectivos encaminhamentos. Os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado o relatório e seus encaminhamentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigada.